Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta, pessoal. Pessoal, estamos aí no ano de 2023 e hoje eu estou aqui na área rural de Limeira, estado de São Paulo, onde eu vim aqui mostrar para vocês essa casa e contar a história desse local. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony e todos os dias levo para vocês vídeos de casas abandonadas com histórias que o povo conta. E a história que eu vou contar aqui, pessoal, aconteceu aí no ano de 1991. Aqui nesse local, na época, morava aí uma família, morava aí o casal e um filho. O filho tinha aproximadamente aí uns oito anos de idade. E nessa época, pessoal, o marido cuidava aqui desse local, dessa fazenda. Ele era retireiro, trabalhava aí com gado e eles também criavam porcos. E provavelmente o pessoal mais antigo aí vai lembrar disso. Geralmente quando se matava um porco, o pessoal costumava aproveitar até as tripas do porco, né? Costumava virar ela do avesso, lavar e colocar para secar em cima do fogão a lenha. E segundo o que me passaram, essa família, eles faziam muito isso. O homem, ele matava porcos e entregava na cidade também. E aí ele aproveitava a barrigada, os miúdos ali, né? A tripa. E ele secava muito tripa de porco. Ele secava a tripa e colocava a tripa em cima do fogão ali para secar. E a família consumia muito mesmo. Tripa de porco seca, fígado de porco, fazia sarapaté, essas coiseiras todas dos miúdos do porco. Eles faziam porque, como ele vendia bastante porco, ele aproveitava os miúdos, né? E dá uma olhada na casa, pessoal. Que casa interessante, né? Uma casa antiga. E eu vou mostrar por dentro para vocês também. Então não pula o vídeo para você não perder nenhum detalhe. E se você, se possível, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui na TV Pardal. Deixa o like. O like ajuda bastante. E, se possível, também compartilha o vídeo. Deixa eu chegar aqui. Vamos entrando, então, pessoal, na casa. E, então, a história que aconteceu aqui em 1991 foi que a família acabou adoecendo. A esposa e o filho começaram a dar desmaio nos dois e o marido levou essa família aí para o hospital. e lutou com essa família aí por algum tempo, né? Sempre desmaiando e levando para o hospital e fizeram exames mais detalhados. E descobriram que tanto o filho quanto a mãe acabou adquirindo uma bactéria no cérebro, né? Um verminho lá que dá da carne de porco, né? Que vem do porco e acabou dando aí no filho e na esposa. O filho, infelizmente, acabou falecendo. Um ano depois que ele contraiu aí, começou a aparecer os sintomas, acabou falecendo. E a mãe, segundo o que me passaram, cinco anos depois, ela acabou falecendo também do mesmo problema, né? De repente, as pessoas estavam normal e acabavam desmaiando, né? Desmaiava e ia para o hospital e tomava um remédio, mas, infelizmente, não tinha o que fazer, né? Segundo o que passaram, eles adquiriram essa bactéria aí no cérebro e acabaram falecendo. O marido, ele não pegou, né? Ele escapou dessa. A casa, pessoal, a gente vê que hoje ela está aí lotada aí de madeira, né? O novo proprietário, ele não usa a casa, usa apenas as terras aí para plantação de milho e de soja. E a casa está aí lotada de coisas antigas, né? Comum, né? O pessoal que não usa a casa coloca isso dentro da casa para poder preservar um pouquinho essas madeiras, essas antiguidades. E o que a gente leva de exemplo, pessoal, é que temos que tomar cuidado aí com tudo que a gente come, né? A gente sabe, né, que comer aí carne de porco mal passada ou crua pode acontecer, né, esse tipo de problema. Infelizmente, essa família, ela acabou perdendo a mãe e o filho, né? Restou apenas um marido aí. O marido não contraiu a doença. Agora eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, comenta aí o que você fala para mim dessa história. Vocês acham que o que fez com que essa família falecesse será que foi a tripa de porco seca em cima do fogão a lenha? E comenta aí para mim se você já comeu tripa de porco frita. Eu confesso para vocês que quando eu era criança, meu pai fazia e eu já comi. Eu não tive problema nenhum. Mas quero saber a opinião sua de você que está me assistindo, que está assistindo aqui o meu vídeo aqui da TV Pardal. Comenta aí se você acha que o problema foi a tripa, a tripa seca em cima do fogão a lenha. Ou será que foi problema com carne e outras coisas, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Aqui um carroção, aqui dentro da varanda, um carroção antigo. Quero deixar aqui um abraço a todos os nossos amigos que seguem a TV Pardal. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta com mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal! Essa TV Pardal Essa TV Pardal Está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Essa TV Pardal Essa TV Pardal Essa TV Pardal Está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal Essa TV Pardal Essa TV Pardal O seu hipótese está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV Pardal Não está de brincadeira Essa TV Pardal Mas que já symbate